Música 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 E ae galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky E seja bem vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu travo pra vocês Sabe o que eu travo? Sei! Sabe o que eu travo pra vocês? Clash Royale Mas, vocês devem estar pensando Oh meu Deus, mais um vídeo de Clash Royale Eu não aguento mais isso Calma, calma que eu vou contar um segredinho pra vocês Vem aqui pertinho de mim Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém Eu vou jogar Clash Royale Vendado Eu sei que vocês devem estar pensando Oh meu Deus, é... Que bosta é essa, Sky Então, é um desafio do Clash Royale Vou jogar desafio do Clash Royale Olha, vendado Não sei o que vai dar, mas nós vamos ter que ver Como é que vai funcionar Então eu vou estar utilizando essa touca aqui Que não dá pra ouvir nada E é basicamente isso Eu vou vendar e vou jogar É simples, fácil É tão fácil que vocês já vão deixar o like aí Já deixaram o like aí? Já arrebentaram esse like? Cadê a turma gritando Shazam? Nós dá o like? Não tem mais? Então, já é agora Então bora pro vídeo, que é o que interessa E... é isso aí Então... bora pro Clash Porque... é... Isso aí Então vamos pro Clash É o seguinte, galera Deixa eu só É o seguinte, galera Lançou a carta nova E acho que aquele game novo Eu não sei muito bem Eu sei que lançou essa carta doida aqui Arena T do batalhão Então... eu queria ver se eu conseguisse ganhar ela Porque eu tô na arena dela, né? Que é a arena 6 E eu tenho... Dois baús pra abrir Três Se não me engano vai ser dois aqui Então vamos... Ó meu Deus Quem que tá mandando mensagem? Então... Vamos... Enfim Foco aqui Porque eu tô perdendo foco já Não veio o que eu queria Mas tudo bem Vamos abrir o segundo baú aqui Tem que vir Cara, se vir essa carta Eu vou ficar feliz Se vir essa carta Eu vou correr pelado Não é possível Vamos, vamos Vamos pro jogo Vamos jogar o jogo aqui Vamos Vamos esquecer essa parte Que eu falei, tá? Não falei isso Esse jogo deve estar de misericórdia Não é possível Não é possível uma coisa dessa Mas tudo bem Não é o foco de hoje aqui E a galera Lembrando Que domingo dia 12 Vai ter campeonato, tá? Então Tenta entrar no clã Pra você poder participar Beleza? Ok É o seguinte Vamos pro que interessa agora Eu vou deixar Pra quem sabe Eu tô jogando no computador Enfim Porque vai ficar mais fácil Pra me jogar no computador De olho Enfim Vocês entenderam E vai começar agora Eu vou vestir essa Ó Vou colocar essa touca aqui Ficar igual bandidão, mano Tá ligado? Bandidão assim, mano Igual bandido Cadê? Cadê meu óculos de bandido? Agora Se falar que não tô ouvindo a louca, mano Mentiu, velho Ó Dá pra até tirar uma foto É louco, mano Agora Eu já não tô enxergando Muita coisa aqui E agora, mano É o seguinte Eu vou tampar aqui Cadê meu mouse? Aqui Só clicar, né? Eu espero que eu não esteja igual Meu Deus do céu Começou? Gente Gente Eu não Ah tá Eu tive que ver se tinha Se tinha começado ou não Começou O que eu tô fazendo? Mãe Eu só vou ficar tacando aqui Mas eu não sei o que eu tô fazendo não Isso aqui tá muito errado, velho Calma O que que tá acontecendo? Mãe Eu vou descer da arena Socorro Brasil Socorro Brasil Não dá pra ver nada, mano Eu vou perto da tela aqui, ó Não dá pra ver O que que tá acontecendo? Eu ganhei? Perdi? Aconteceu? Aconteceu Então Eu não sei o que aconteceu Caraca, maluco Eu não tô vendo nada Socorro Eu vou morrer sufocado Eu não vou conseguir jogar esse trem Começou? Pera Deixa eu ver se começou isso aqui Ah, começou Deixa eu achar aqui em cima Porque senão não dá pra ver nada Vambora Vamos na sorte Eu tô com alguma carta na mão? Não dá pra ver nem indo perto, mano Ah, meu Deus O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Socorro Calma Eu sei Meu Deus O que que eu tô fazendo? Meu Deus O que que eu abri? Eu fechei Acho que ia ter o jogo Ah, não O jogo tá rolando O jogo tá rolando O jogo tá rolando O jogo tá rolando ainda O que que eu tô fazendo, Brasil? Acabou 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 Eu ganhei É, óbvio que eu não ia ganhar Mano, é sério É impossível É impossível Eu não sei Meu amigo do céu Isso aqui vai ser muito difícil Mas ainda eu acho que tem Algumas outras formas Acho que eu vou Os próximos desafios Se vocês quiserem É claro Eu trago mais desses desafios De óleo vendado Só que daí eu vou estar Utilizando o celular Porque daí eu acho que É mais fácil, né? Porque o celular Você se encontra É mais fácil Você se encontrar Aí eu dou algum jeito Eu acho que Eu acho que vai ficar Uma experiência um pouco melhor Porque pelo computador É impossível Eu tô vendo aqui Que eu abri até O meu editor Tá Abri um monte de coisa aqui Mas é isso aí Eu espero Do fundo do coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar aquele like Boadão Pra eu estar Trazendo esse novo Modo aqui De desafio Do Clash Royale Des olhos vendados Eu desafio você aí Também estar jogando Assim Se você conseguir ganhar Nossa aí Será Não sei Dá um jeito de mostrar pra mim Que eu vejo Se você conseguir ganhar Des olhos vendados Aí mano Quero ver quem Que vai conseguir Des olhos vendados Esse é o novo desafio Do Clash Royale Que eu trago aí Pra vocês Beleza Então Se vocês quiserem Que eu trago mais uma vez Não esqueça De deixar aquele like Boladão Porque daí O próximo Nós faz de novo Esse desafio Des olhos vendados Eu vou nessa Um abraço pra vocês E um beijo Pra quem quer E fui